Olá, meus amigos! Aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. O texto que utilizaremos como objeto de estudo das nossas reflexões de hoje, intitulado Necessidade de Sublimação, é quase uma continuidade do texto que abordamos na semana passada sobre os espinhos da mediunidade. Como acontecia com certa frequência, um estudioso da doutrina espírita compartilhou com Ivone Pereira algumas dúvidas a respeito das orientações fornecidas pelo núcleo espírita que ele frequentava. As perguntas endereçadas foram as seguintes. Número 1. Qualquer pessoa pode sentar-se à mesa para desenvolver a mediunidade? Número 2. É lícito aos médiums fazerem experiências psicográficas sozinhos em sua residência? Pois no núcleo espírita por mim frequentado, há essa recomendação aos iniciantes, a fim de apressar o desenvolvimento mediúnico. Para responder a tais questões, Ivone vai retomar um pouco do capítulo estudado na semana passada, quando explicou que se por um lado a mediunidade é um fenômeno natural, presente desde sempre na humanidade, por outro lado, a doutrina espírita nos ensina sobre a prudência e a vigilância necessárias a todo aquele que se disponha a servir de instrumento entre os dois planos. Vejamos as palavras de Ivone Pereira sobre o tema. Daí a prudência e a vigilância aconselharem o candidato a fazer uma iniciação doutrinária prévia, conhecer as leis que regem o exercício da faculdade mediúnica e a sua finalidade, avaliar a delicadeza do compromisso que assume, as responsabilidades que as atividades que virá a exercer, acarretarão e até mesmo os perigos que correrá, exposto às investidas dos espíritos desencarnados menos bons ou sofredores. Além da necessidade de estudo para a compreensão dos mecanismos em jogo durante uma reunião mediúnica, Ivone vai ressaltar também o esforço do médium para adotar a moral evangélica em seu cotidiano, não apenas no dia da reunião mediúnica. De certo que os médiums ostensivos, como qualquer um de nós, não conseguirão agir perfeitamente, não é disso que se trata, mas do esforço por agir um pouco melhor a cada dia, atraindo para si a sintonia com trabalhadores do bem. A existência da faculdade em si não depende do estudo ou da conduta moral. Existem médiums sem nenhum conhecimento teórico da mediunidade, como também pessoas de má fé que utilizam a faculdade para prejudicar ou para enganar. As orientações fornecidas por Ivone, com base na codificação espírita, tratam do bom aproveitamento da mediunidade, sublimando sua utilização a benefício do bem e da fraternidade. Diz ainda Ivone, a tarefa de um médium que poderá ser elevada ao grau de missão se se ele souber conduzir-se como homem, como medianeiro, é o auxílio ao próximo, encarnado ou desencarnado. É fazer de sua faculdade fácil um instrumento para os espíritos se revelarem, instruindo os homens, os próprios obsessores e os suicidas instruem e muito lhe devemos, pois com eles aprendemos algo sobre obsessões e as consequências do suicídio, estabelecendo o intercâmbio educativo do alto para a terra e assim colaborando para conduzir a humanidade à compreensão e ao cultivo da verdade. Que, pois, medite um pouco aquele que desejar desenvolver a própria faculdade, antes de se sentar à mesa dos trabalhos mediúnicos e de franquear as comportas do seu dom às forças ocultas da natureza. Quanto à segunda pergunta, o bom senso está a indicar que não deve ser assim. A inexperiência de um principiante, as condições muitas vezes precárias de um ambiente doméstico são fatores prejudiciais que podem levar a amargas consequências às experiências mediúnicas isoladas. Em verdade, alguns médiuns assim têm procedido com bons êxitos, mas depois de se identificarem com os ensinamentos e advertências da doutrina espírita, e certos de que possuem assistência espiritual autêntica. Comecemos pelo estudo contínuo e pelo serviço ao próximo, meus amigos. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com o Espiritismo. Amém. 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 Amém.